Mas nós vamos falar agora, doutor José Maria Sobreiro, nós queremos falar, nós queremos que o senhor esclareça principalmente aos associados da Associação de Cabos Soldados o que aconteceu. E a gente sabe que houve um manifesto das eleições, montagem de comissão eleitoral, tudo isso, e acabou que a chapa número 2, a chapa número 2 concorrente à Associação de Cabos Soldados ilegalmente tinha conseguido na justiça o direito de concorrer à eleição e eu queria que daí para frente o senhor explicasse o que aconteceu, doutor. Por que que a chapa 2 está suspensa da eleição da Associação? Então, Sérgio, a Associação de Cabos Soldados, o que não poderia ser diferente, é regulado de acordo com o Código Civil pelo seu estatuto social. Então, a cada eleição é nomeada uma comissão geral eleitoral que é encarregada de presidir as eleições da Associação de Cabos Soldados. A essa comissão também, segundo o estatuto da Associação de Cabos Soldados, cabe baixar a resolução eleitoral a que todos os candidatos são obrigados a cumprir as determinações contidas nessa resolução eleitoral. E, dentre essas exigências, os candidatos têm que apresentar a certidão criminal e a certidão cível no ato do registro das chapas. E é preciso ressaltar que essa resolução, que o estatuto, foi repassado para todos os sócios interessados em candidatar-se 45 dias antes das eleições. Então, todos aqueles que procuraram a comissão eleitoral tomaram ciência, então, das regras eleitorais, que tem que ser observado e obedecido por todos, até pelo princípio da isonomia e da igualdade entre os candidatos. Contudo, a chapa Resgate e Liberdade, no ato do registro da chapa, que foi, inclusive, no último dia e no último momento do registro, deixou de apresentar as certidões criminais e cíveis de alguns dos seus candidatos. E por que a resolução eleitoral exige a apresentação dessas certidões? Hoje, o Brasil não admite mais que candidatos, vamos dizer assim, de ficha suja, não sejam candidatos. Que a qualquer cargo, seja a nível das eleições, a nível de Brasil e também a nível de associações. Bem como existe um decreto estadual que qualquer servidor, para ingressar no Estado, ele também é obrigado a apresentar essas certidões, justamente para que a gente não tenha nos quadros do Estado servidores com a ficha suja. Então, essa chapa deixou de apresentar essas certidões, razão pela qual a comissão eleitoral indeferiu o registro da chapa. Não se conformando com essa decisão, os componentes da chapa buscaram a justiça e conseguiram uma liminar na terceira vara cível, determinando o registro da chapa. O que foi de imediatamente cumprido pela comissão eleitoral, que não poderia ser diferente. Contudo, contra essa decisão, a comissão eleitoral recorreu ao Tribunal de Justiça, por entender que a decisão do juiz da terceira vara era equivocada. E recorreu, então, ao Tribunal de Justiça, no sentido de revogar essa decisão. Porque a exigência não foi só para a chapa, resgate e liberdade, foi para todos os candidatos. E ontem, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, em decisão liminar, caçou a decisão do juiz da terceira vara cível e, dessa forma, não permitindo o registro da chapa em razão da não apresentação desses documentos. Então, foi isso que aconteceu e, em razão disso, a chapa fica, então, impedida de concorrer às eleições. Eu gostaria que o senhor explicasse, principalmente para o associado da Associação de Capos Soldados, que esse é o que nós temos o maior interesse, que ele tome conhecimento de uma decisão como essa. A eleição, doutor, vai acontecer normalmente? Como é que se dá? O que vai acontecer amanhã? Porque a eleição está marcada para amanhã, está tudo montado, tem a fé do exército pronta com o nome da outra entidade, da outra chapa concorrente. E eu pergunto ao senhor, como é que é o procedimento do associado da manhã com relação a essa decisão? O que é que ele tem que fazer? O importante dizer isso, Sérgio, é que na decisão da desembargadora Elisabeth, ela manteve as eleições, as eleições vão ocorrer normalmente, até porque ela salienta isso, o grande gasto que a associação está tendo para realizar as eleições, e não seria justo agora o adiamento dessas eleições. Então, as eleições vão ocorrer normalmente, as cédulas e todo o material já foram repassados para os presidentes de juntas eleitorais, são 30 juntas em todo o estado de Goiás, e como você bem disse, lá na cédula tem o nome das duas chapas, a chapa ACS Forte, que é a chapa 1, e a chapa Resgate e Liberdade, que é a chapa 2 de oposição. Contudo, em razão dessa decisão do Tribunal de Justiça, os votos que forem dados para a chapa Resgate e Liberdade, certamente serão anulados pela comissão eleitoral. A comissão, essa decisão, logicamente, cabe à comissão geral eleitoral, contudo a gente acredita que a comissão vai respeitar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Tá certo, doutor José Maria Sobreiro, fica por aqui, que talvez pode ter alguma pergunta, algum questionamento, e o senhor nos ajuda a responder.